Salve salve rapaziada, vou parar aqui um pouquinho pessoal Salve salve rapaziada, sejam todos bem vindos a nosso canal, mais um conteúdo de bike vlog Dessa vez aqui, Avenida 2 de Julho Até a Praia do Cristo, então vamos nessa aí, sobe na bike aí, nos acompanhe aí E nós estamos saindo da Avenida Soares Lopes, passando aqui pelo Calçadão E vamos agora entrar na 2 de Julho Pegando de frente essa vista aí, bonita aí, ó Uma vista bonita, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu não tinha visto não, mas essa pracinha aqui, ela tá sendo, ela tá sendo reformada Ali vai ser a sede da Polícia Militar, nessa pracinha Mas tá sendo toda reformada, olha, tá ficando bonita, eu nem sabia disso Vamos pegar uma vista pra vocês galera Uma vista rápida, Avenida 2 de Julho Já foi ponte de Ilhéus, na 2 de Julho Já foi ponte de Ilhéus Olha essa vista Olha essa visão da Baía do Pontal A água tá um pouco suja, tá um pouco ventando Mas a vista bonita A vinda 2 de Julho já foi muito movimentada Antigamente, os bares e restaurantes famosos ficavam tudo aqui Ficavam falar na boate É Caverna Mágica Caverna Mágica Esqueci o nome da boate, mas era O ponte O ponte da juventude Final de semana Aqui era Boate Cheia Lindo é lotada Caverna Mágica Caverna Mágica Funcionava por aqui Não lembro onde era Acho que nem existe mais o terreno Hoje só tem só Um ou dois restaurantes só Os restaurantes estão tudo na zona sul agora Hoje é uma avenida mais tranquila Mas aqui já foi muito movimentada Aí a vista pra Baía do Pontal Hoje a imagem não tá muito boa Porque tá ventando O vento ele deixa um pouco a imagem Sei mais feia Aqui o ponto de pesca da galera Da pesca rubalo Mais na frente nós teremos o Cristo A Praia do Cristo E a nova ponte E a nova ponte A outra ponte Se inscreva no canal. E aí estamos entrando na área do Cristo, a Praia do Cristo. Vou cortar ali na grama. Você vê um pouco do Visu, da Baia do Pontal. Eita, essa vista mais traz paz, viu? Clima agradável hoje. A vista linda, né galera? É isso aí galera, vamos ali mostrar o Cristo e finalizar o vídeo ali na frente. Valeu. Tchau. 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 Bom galera, é isso aí, terminando aí mais um conteúdo, espero que tenham gostado aí desse passeio. Se gostou, deixa o like aí, comenta, compartilha. Se puder, compre um valeu demais para ajudar o canal. Ou ajudem os pontos fixos, para a gente poder melhorar o nosso canal, a imagem, os conteúdos. No mais, obrigado por pegar essa farona comigo aí. E até a próxima galera. Fui! 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 Fui!